e aí galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só como foi o show de Simone e Simaria em sumaré chora não coleguinha, chora linda, maravilhosa, ô Simone eu vim lá do Maranhão me dá um abraço o Maranhão me dá um abraço o Maranhão me dá um abraço essa música é um abraço o Maranhão me dá um abraço A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não Não, 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 não E olha só a resenha de Simone e Patrícia depois do show Galera, acabou o show agora, galera Tirei algumas potinhas da galera que tava lá atrás E agora já estou indo descansar porque daqui a pouco tem que tá de pé Quantas horas a senhora tem pra dormir? Que loucura, hein? O que que houve? Começou o som O que é que houve? Eu acho que ele se apaixonou Que loucura, eu tava vendo o historiezinho aqui Vamos chegar em casa às 5h30 5h30, 7h30, 8h30, 9h30 Umas 5h30, aí dormindo é bom Ah, 5h? E não tem banho não? Ninguém banha? Eu não Eu vou perder tempo Se eu posso dormir logo Ó, ela chegou lá em casa, que hora foi hoje? De manhã, umas 10h Não teve um banho daqui até essa hora Eu não tomei banho pra vir pra cá, não? Não, você disse Vou pintear meu cabelo Foi lá, pintei o cabelo e voltou Mas eu troquei de roupa Trocou de roupa Eu tomei banho E olha só o ciúmes de cacá com Simone Ó, família Buscafé Eita, esse decote Ele tá com ciúmes desses decotes Ele tá com ciúmes de mim Que decote é esse? Ô, tudo bem, gatinha? Quem é isso? Rapaz, com ciúmes aqui não... Nunca existiu O que foi que houve? O que foi que houve? Hã? O que foi que houve? Foi desde o dia que tu foi maquinada lá nos Estados Unidos Por aquele americano Ai, eu não contei isso pra vocês, galera Veja, eu vou contar essa história pra vocês É muito legal Oi Vou contar Não, você é muito chato Porque o decote não tá grande não Tá organizado, não tá não Vamos lá, mãe É... Vou contar pra vocês Estava eu Lá nos Estados Unidos Aí o cacá Lá nos Estados Unidos Foi, filho? É Aí Obrigado, meu amigo Aí, galera Veja Fomos no mercado Supermercado fazer umas comprinhas Ela tá se achando por isso Não, eu não tô me achando por isso A parte que lembrou Que bonito Americano bonito É bonito Esse era diferenciado Era diferente Não parece não Cansado daquele Ai, galera Aí Cacá tem a mania de falar no telefone E sair rodando Ele não consegue atender o telefone E ficar parado Ele fica rodando Atender o telefone no mercado E começa a rodar Ali nas sessões das compras e tal Beleza Aí Tô eu muito bem Tranquila lá Olhando as coisas no mercado Daqui a pouco Um americano começa a me cantar Peraí Que ele tá Ai Aí, minha gente Veja Aí Perguntou do meu vestido Aí Depois ele falou Se eu era brasileira E depois ele pegou E falou o seguinte É Falou alguma coisa lá Que eu não entendi Porque eu não falo inglês Aí eu pedi desculpa pra ele E falei que eu não falava inglês E depois Ele falou Se eu podia me dar Se eu podia dar o telefone Pra gente pudesse falar Pelo Google Tradutor Aí eu falei pra ele Que não Porque eu era casada Aí mostrei A aliança pra ele, né Aí ele pediu desculpa Ok Tá vendo a mulher decente, Cacá? Como é que é? Aí Ele pegou Eu fui contar pra ele Moça, você não acredita Nunca aconteceu isso Um americano deu em cima de mim Aí ele ficou muito puto Comprou dois vestidos desses Dois Os dois ficaram lá na casa do Orlando Que o Cacá disse Não vai pro Brasil Com esse vestido E o vestido, minha gente Vai até a canela E nem tem decote É bem aqui, ó No pescoço Não tem nada decote A mágica O corpinho da gordinha É organizadamente Né Uma silhueta Incrivelmente Diferenciada Acho que foi isso Não foi nenhum vestido O americano não aguentou Que loucura, hein Talvez ele queria um também Olha o outro Olha o outro A outra Seu método do pai De repente ele podia Querer um vestido igual Pra dar pra alguém Quando ele se casar Ah, entendi E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau